Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E hoje nós vamos fazer uma gameplay aqui com a Rainha do Outono Essa skin aqui tá sensacional e a capa dela dá um negócio de louco aqui Que eu queria muito essa skin só por causa da capa, que não existe uma capa dessa aqui, nesse estilo É uma capa feita só de folha Talvez ela confi... Calma, confime, olha só, tô pensando na Confirmage Talvez ela combine com a Confirmage Talvez, depois a gente vai testar Quando eu soltei ela no Instagram falando a respeito dela, eu sempre posto a loja às 9 horas da noite Às vezes atrasa um pouquinho, mas normalmente eu posto entre 9 e 10 9 horas certinho eu já tô postando, na maioria das vezes E muita gente falou que essa coroa que ela tá na cabeça aqui parece com a coroa que é dos Baratins Do... Como é que é o nome? Do Game of Thrones Não sei se parece muito não A gente tem esses tomatinhos, tomatinhos, ó Tem esses cogumelos na mão, mano Eu escolhi cair nesse lugar aqui por conta do outono, né? O tema dela é de outono e a gente cai por aqui nessa parte cheia de árvores Que somos nós Pra gente fazer aquela Opa, eu nem sabia que tinha loot aqui, mano Ai, caraca Caraca, eu ainda levei dano Legal Que legal Vou pegar isso aqui Sempre tem dois baús Qual que eu já completo essa quest que eu tô fazendo aqui? Então, granada Vem granada pra cá Vou pegar isso aqui Essa arma me persegue, cara Ô arminha podre Sério Ô arminha podre Essa tal de... De famas Meu Jesus Não sei por que tem tanto dessa arma no jogo Ó, não vou levar granada não Vou levar isso aqui e vou completar a quest Aí Completamos Temos mini Tem uma fogueira aqui, então eu não tô muito preocupado Eu só não sei se eu desço lá Que o guarda passou aqui, né? Então pontes vai tá lotado Pontes vai tá bem lotado Opa E o que mais vai tá lotado? Já nem sei Aqui embaixo também? Prova bem Precisa ficar muito tempo aqui, não Eu achei que ia cair gente aqui, mano Porque tem quest aqui por perto Ah, tem um que ficar por aqui Aqui Aí eu abro aqui Tô neles Interessa Tá pra cá Nada mais Acho que a gente acabou aqui Tá bom, podemos ir Eu não sei se tem mais gente pra cá E eu realmente não sei se vale a pena a gente descer Deixa eu descer lá embaixo Eu acho que não Por causa do gás Não tenho nenhuma necessidade de a gente ir pra lá Eu vou só entrar nessa casa aqui Vou lutear ela correndo e vou subir Do lado de ponte Ou eu vou na fogueira Eu não me lembro onde é que fica Tem uma fogueira pra cá Eu curti bastante essa skin, cara Bom, acho que a gente acabou os baús Então eu posso quebrar Ele não fica nessa Fica na outra Aqui é? Não, uma outra famas, né? No, please Nope No famas pra mim Tática branca Precisa Munição Beleza Vou procurar essa fogueira Bom Pelo menos era pra ter uma fogueira Tá ali Mais mini E aí a gente sobe, eu juro E eu juro Fogueira e vamos Liga ela Dá uma bustada por 30 madeiras Hum Não, vou deixar ali Bora Trap Agora a gente vai vazando Andando aqui numa boa Passa nos cogumelos Estamos suave A nossa floresta Tá segura Eu tive que tirar algumas madeiras Aqui pra poder Os animaizinhos Passarem bem tranquilo Então por isso que eu tô derrubando Mais árvores Tá Eu sou a pessoa que protege Quem se chama Rainha do outono Ela tá trazendo Outono aqui pra É outono agora? Lá fora não é não, né? Eles tão no inverno Não é isso? Ou não? Só tô na dúvida O que é dessa skin? Não faz sentido Cara, nada mais faz sentido No Fortnite pra mim Pra ser bem sincero Porque A gente tá sem Tá sem Tá sem um tema Alguma coisa acontecendo Então a gente tá só no jogo Tá aqui nesse mundo Por que que a gente tá nesse mundo Eu não sei Tá aqui . 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 Muito louco. O cara não era bobo, não, mano. Ainda mais que uma shot dessa aqui na mão, ninguém é bobo. Eu que sou bobo. Perdi ele de vista, perdi ele de áudio, perdi ele de tudo. Ainda bem que ele veio de lancha, que ele se entregou. Ah, acho que ele ficou sem material. E não cheira. Precisa de farm. Farm é para os fracos. Farm é para mim. Eu vou continuar farmando agora. Eu queria pegar uns cogumelos, mano. Eu não entendi esse cara. Juro. O cara veio, fez isso tudo aí, pá. E vazou. Ele certeza ficou sem material, cara. Eu não sei se ele ficou material antes ou depois da gente pegar o high ground. Pá, foi antes. Vai ver por isso que eu peguei o high ground. Pode ser. Pode ser. Eu deveria ter tirado de sniper, né? Eu acertei uma bala nele linda. Ele sobreviveu muito, mesmo que ele ficou acertando umas balas nele ali, viu? Era para ele ter morrido bem antes. Eu acho que ainda vai vir mais gente por trás. Eu acho não, tenho certeza. Esse cara não estava sozinho lá embaixo, não. Ele desceu na parte que tem o slurp lá, eu não tenho dúvida. Pegar isso aqui? Bora. Vou só pegar esses cogumelos aqui. Eu quero ficar full, mano. Vai que 20 de vida salva a gente. Tá, vambora. Tem 22 pessoas vivas no primeiro gás. Yay! Cara, tá ali, ó. Já vi. Lá. Muito ruim que fica a numeração na minha frente. Eu não enxergo se o cara tá ali ou não. Cara, eu tô achando que esse cara tá dentro do mapa. O Marshmallow vindo ali. É low, Marshmallow. É low, Marshmallow. 1, 2, 2. Eu sei que o Marshmallow atirou também. Eu não tenho dúvidas. As dúvidas são zero. O Marshmallow tá na maldade ali. Tá, vamos lá. Vamos lidar com o Marshmallow agora. Tamo bem pra caraca agora de material. Eu só não sei se esse Marshmallow decidiu vir pra gente. Ou se ele decidiu ficar por lá mesmo. E ir direto pra safe. Talvez ele tenha ido pra safe. Marshmallow. Mano, eu tô com a impressão de que eu tô ouvindo alguma coisa aqui. Ah, tá muito baixo. Hum, cadê? Olha, eu acho que o Marshmallow tá atrás da gente ainda. Ele não passou pra cá não. Opa, mas tem alguém ali. Acabei de ver ele pulando ali. Tá todo mundo na loucura, né cara? Todo mundo na loucura. Eu tô achando o jogo, galera. É muito estranho. Muito estranho. Parece que tá mais lento. Eu não sei dizer. Eu fico todo com a impressão de que eu tô lento. E aí as pessoas estão lentas também. Eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar se é porque eu troco... Vou ficar do monitor. Eu sei lá, cara. Alguma coisa não tá normal, sabe? Tá. Tá. Não era o Marshmallow. O Marshmallow ainda tá na maldade. Tá. Não é famas, então eu posso usar. Agora a gente vai esperar o nosso camarada Marshmallow. Ele vai vir. Ele vai vir. É que ele não já tá aqui. Esse cara ficou triste, viu? Não é o Marshmallow? Tá, cara, mano. Sério. Olha ele me fechando. A gente vai morrer pro Marshmallow quebrando tudo. Caraca, mano. As granadinhas. Nossa, mais um no Bay. Ele tem nossa missão, né? A gente viu. Caraca, constrói o jogo. Mano, vou te falar, hein. O G-Snipe começaram a dar uma encaixada. Eu já vou lá. Vou só pegar isso aqui. Isso aqui me interessa. Cara, meus x não pegam. É um bot, aquilo. Bom, eu ia pra lá. Mas eu não vou mais. Tá vindo das costas. Olha quem tá ali. Ah, não. Marshmallow não. Que isso? Caramba, mano. A rainha do outono tá que tá. O cara conscreve pra gente, eu acho. Cara, não renderizou isso aqui. Cara, não renderizou isso aqui. Eu tô com medo. Ó, eu vou marcar a saída desse cara. Ó, eu vou marcar a saída desse cara. Ele já deve tá aqui, já. Não, ele tá lá. Ela tem técnica. Ó, eu vou marcar a saída, ó, eu vou marcar a saída ali. Tá ali. Ai, meu Deus. O cara vai subir. O cara não só subiu como ele passou, não é a minha vantagem. Então, o jogo. O jogo parece... Marshmallow, segura aí. A impressão que eu tenho é que o jogo tá mais lento, cara. Sei lá, mano. Tá tudo meio que câmera lenta acontecendo. E eu tô em lento também. Eu não sei explicar. É uma sensação muito estranha, cara. É uma sensação muito estranha. Não tô acostumado com isso. Sei lá. Bom. Tá bem de tudo. Agora que a gente tá safe. Cara, se eu acerto esse tiro no Marshmallow... Sniper. Ia ser histórico. E o cara era bom, cara. O Marshmallow não era ruim, não. Tá lá. Ah, não sei a gente tá todo mundo. Pelo menos o Marshmallow a gente achou. Eu sabia que o Marshmallow tinha sobrevivido. Tava muito mellow. Tava muito mellow. Caramba lá para o lado. Ah. O jogo vem do triângulo, cara. Ah, mano. É um X1. Espero não morrer de forma estúpida. Só queria saber onde ele tá. E essa fumaça aí. Não ajuda ninguém. Trás da árvore. Tchau. Tchau. Vamos lá. Aí, pegou os três tiros no peito. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu devo estar ficando maluco, galera. Sério. Porque a impressão que eu tenho é que está tudo lento, tá ligado? Os caras não jogam mal. Os caras jogam bem. Os caras constroem bem. Os caras avançam bem. Eles editam bem. Só que está lento. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. A sensação é muito estranha, tá ligado? E aí eu sinto que eu estou lento, que os caras estão lento, que está tudo lento, que está estranho. Só que os caras estão mais rápidos mesmo sendo lentos. Não sei se faz sentido. Eu não sei, cara. Mas isso foi uma boa partida. Demos bons tiros de sniper. 50% foi cagada. Acho que foi. 50% foi cagada. Mas acertamos. É isso aí. Se você gostou da skin, não se esquece de deixar aquele like. Estilos de sniper também. Está valendo outro like. Dá dois likes. Um atrás do outro. Manda um terceiro em seguida. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa skin aqui. Se você gostou ou não. Da capa dela, que foi a parte que mais me chamou a atenção. Se inscreve no canal se não se inscreve no vídeo. A gente se vê amanhã às 10 horas da manhã. Valeu. Valeu. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho